Eu tô nesse lugar apertadinho aqui na área de serviço, ó. Tem feijão de molho, porque aqui já é cozinha. Tira ou não tira a toalha? Não é da questão. Acho que eu vou deixar a toalha ali, que eu tenho dicas da área de serviço pra mostrar pra vocês. Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo. Bem-vinda pra quem tá chegando aqui pela primeira vez. Esse pote aqui tá me incomodando. Eu sou a Nicole e esse é um espaço, né? É a minha casa, ou não é a minha casa, na verdade. Esse espaço aqui no YouTube eu tenho dedicado, junto com a minha família, pra trazer pra vocês inspirações, desafios, trocar um pouco de ideias de como tem sido a nossa vida rumo a um estilo de vida mais sustentável, que é um desafio diário que a gente tem que decidir todos os dias. Então, se você curte esse tema, se você quer acompanhar essa jornada da nossa família, que também inclui a nossa loja, o Mercado Sem Lixo, enfim, em tantas coisas, áreas que a gente atua, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal. Vou ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, já pediram aqui, eu fiz no banheiro, e agora eu tô fazendo aqui na área de serviço. Eu vou trazer cinco produtos que fazem parte do nosso dia-a-dia, dia-a-dia mesmo, né? Porque a área de serviço é um lugar que a gente entra e sai o tempo inteiro dentro de uma casa, lavando roupa, fazendo limpeza, enfim, esfregando alguma coisinha. Então, essa é a minha área de serviço. Temos duas pares aqui. Ah, o nosso filtro de barro está aqui, estava escondendo. Normalmente, os feijões, então, com burão de bico e feijão, ficam de molho aqui nessa bancada. Mas eu tentei deixar mais bonitinho, só que não ajudou muito não, porque ele está ainda em cima do fogão. Enfim, eu tenho várias receitas aqui nesse canal, receitas que, inclusive, te ajudam a ter uma área de serviço com menos coisas e com menos gastos também. Você pode economizar em produtos de limpeza. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi de cara com o Movimento Lixo Zero é que eu podia simplificar. Eu não precisava ter um armário aqui que não é abarrotado de coisas, não, porque a indústria está aí para nos vender tantos produtos, né? Então, se você curte fazer os seus próprios produtos de limpeza, o vídeo mais assistido desse canal é do sabão líquido. Eu tenho uma versão mais antiga, que é mais longa, cheia do blá, blá, blá. Eu estava começando a fazer vídeos e tem uma receita sem enrolação que eu vou deixar aqui na descrição para você se inspirar. Caso você queira economizar, você curta fazer seus produtos de limpeza. Esse sabão líquido, ele é super prático de fazer, funciona, dá para limpar roupa, fazer multiuso, limpar a casa. Então, ele é demais, tá? Não é uma receita minha. Eu aprendi com a Cristal Muniz, que é uma outra musa inspiradora do movimento Zero Waste, que aprendeu com outra pessoa que eu não sei quem é. Enfim, hoje, com a minha vida corrida e como eu tenho uma loja que trabalha com várias marcas sustentáveis, esse vídeo vai trazer mais dicas para quem quer comprar pronto, tá? Só que fique à vontade para explorar o canal, porque tem dicas de quem gosta de fazer. Então, o primeiro produto que eu trago, que é, assim, muito importante na nossa casa, é um bom sabão de coco. Sabão de coco por quê? Porque o Brasil tem coco, né, para dar e vender. E é barato. Existem muitas marcas de sabão de coco no mercado. O ideal é que você tenha um sabão de coco sem sebo de boi, com uma composição menor possível. Se a composição tiver muitas coisas escritas com palavras que você não tem a menor ideia do que sejam, do que significam, fique com o pezinho atrás. Então, sabão de coco purinho. Esse aqui eu conheço pessoas que, inclusive, lavam cabelo de tão puro que ele é. Ele é da marca Positiva. Mas eu sei que tem muitas marcas aí no mercado. Esse vídeo não é um publi, tá? Só que eu vou falar dessas marcas que são as que eu uso, porque vocês vão me perguntar. Então, já vou colocar no vídeo. Tá? Um bom sabão de coco. Olha só. Lava a louça com ele. Mas ele, estamos falando da área, desinfecione da cozinha. Sabe aquela manchinha que aparece? Que rápida, que manchou? Passo o sabão de coco, dou uma esfregadinha e coloco de morro. Inclusive, tem uma aqui, ó. É a caluzeta aqui. Deu uma manchadinha ontem. Tá aqui. Então, sabão de coco é ótimo pra limpar, inclusive, várias áreas da casa, né? Eu adoro. Uma outra coisa... Eu vou meio que... Coisas que eu uso muito, tá? Uma segunda coisa que eu uso demais é um bom lavar roupas. Pode ser esse lava... Sabão líquido, que você pode fazer, laver anos. Mais de quatro anos minhas roupas com ele. Ele é muito bom. Só que hoje, como eu tenho esse lá na loja, inclusive no mercado sem lixo, a gente vende a Granel. Eu tô usando esse lava-roupas da Garoa, que é uma marca, ele é concentrado, ele lava, ó, 264 quilos de roupa, rende 33 lavagens, então rende cinco vezes mais. Tem gente que acha que, ah, é muito caro. Quando tu vai colocar na ponta do lápis e vai usar no teu dia a dia, ele não é tão caro assim. Na verdade, ele praticamente empata, olha só. Inclusive, ele vem até com as dicas, oito quilos, uma tampinha, doze quilos. Eu uso uma tampinha na minha máquina e super funciona. E o que é bom desse sabão? Ele tem um cheiro suave e ele, além de ser muito eficiente, ele não faz mal para os nossos oceanos. Quando ele vai, rala baixo e passa pelo nosso saneamento, que não é dos melhores aqui no Brasil, ele não agride o meio ambiente, não agride ninguém. Inclusive, não agride a nós que estamos usando. Se a gente tivesse pet, não agrediria. Então, esse é um multiuso, multiuso não, um lava-roupas muito legal. Ah, o próximo é um multiuso. Não, será que é um multiuso? Não, eu vou para outra coisa que eu adoro nessa vida, que é o tira-manchas, que eu uso muito aliado ao lava-roupas. Que, na verdade, não é só tira-manchas de roupa, ele pode ser um bom aliador de superfícies, deixa tudo brilhando. Esse tira-manchas é da marca Positiva, tá? Ele não tem fragrância. Basicamente, olha só a composição dele. A composição dele, então, é uma lindeza. Cadê? Cadê a composição? Cadê a composição, gente? Não estou achando a composição, mas eu sei que são dois, apenas dois ingredientes. Tá aqui, aqui tem só dois ingredientes. Percarbonato de sódio e bicarbonato de sódio. Então, as roupas saem brancas, tá? Eu uso só uma tampinha, uma tampinha não, uma colher de sopa, dependendo da maquinada, uma de chá, de chá não, de sobremesa. Fica muito branquinha. Ele também dá várias dicas aqui pra usar na pré-lavagem, no molho, numa lavagem manual, ou também pra superfícies. Você pode usar com água quente e esfregar áreas, por exemplo, banheiro, sabe? Rejunte. Essas áreas que estão muito sujinhas, ele é muito bom também. Então, esse daqui é o queridinho. Agora, inclusive, eles estão fazendo nessa embalagem maior, que aí eu prefiro. Será que esse vídeo vai ficar muito longo? Bom, um outro produto muito incrível, já que eu falei do bicarbonato aqui, é o próprio bicarbonato de sódio que eu compro ao Granel, gente. Eu levo assim, ó, esse potinho lá na loja Granel. Ela coloca aqui dentro o bicarbonato pra limpar um banheiro, pra esfregar qualquer coisa, pra colocar roupa de molho. Ele é baratinho, então eu acho que o bicarbonato é um ótimo aliado numa área de serviço, tá? E o quinto produto, será que eu não terminei? Nossa! O quinto produto é o multiuso, um bom multiuso. Tem a da marca Positiva, deve ter de outras marcas aí também, e tem esse da Garou, que é o que eu tô usando agora, que é concentrado também, que rende. Mas que rende, gente. Ele é 10 em 1, ele rende 33 litros, ele pode ser usado em todas as superfícies, tá? Se você quiser uma limpeza forte, pega três tampinhas dessa e dilui num borrifador ou num vidro, né, de 510, com 510 ml de água. Uma limpeza geral, uma tampinha, limpa pisos também, coloca no balde com litro de água. Uma limpeza média, duas tampinhas, eu uso ele, tem um borrifador dele ali na pia da cozinha, um mais forte, pra ficar sempre aqui, tá aqui pronto. então isso aqui, nesse multiuso, na verdade, com esse multiuso, você faz a faxina na sua casa, tá? A faxina na sua casa e ele rende pra caramba. Eu gosto muito. É basicamente isso, falei 5 produtos, acho que nem ficou tão longo assim. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui na descrição, nos comentários, quais são as outras marcas que vocês usam, se vocês fazem seus próprios produtos, que eu adoro, super indico. Se vocês usam outros produtinhos que vocês acham que não podem faltar numa área de serviço, me contem. E é isso. Beijinho sem lixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem outras coisinhas aqui, né? Por exemplo, essa bucha de rede de pesca é a número 3, ela é a mais forte, ela é um ótimo despegão. Ela vive aqui, ó. Olha uma coisa que não pode faltar na área de serviço, cabide. Sério, cabide. Eu penduro, eu sempre penduro camisas, por exemplo, lavei camisa, penduro camisa. Com essa daqui, acabei de lavar, tá molhada, tá usando o pau, que eu gosto de secar assim. Então, cabide seria uma boa dica, né? Podia ter falado, mas como eu falei de produto, cabide é um produto, não. Cabide é um... acessório. Ó, um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL